Salve, salve galera! E aí Dona Maria, como é que você tá? Hoje tem receita pra você Dona Maria. Hoje eu vou te ensinar aquela receita maravilhosa de um frango assado. Vou te ensinar o seu frango a ficar suculento, molinho, gostoso, de uma maneira que você nunca viu na sua vida Dona Maria. Né chefe Bjorn? Receita do chefe. Então, presta atenção, você que não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu comentário, aperta o sininho aí, dá aquele legalzinho pra ajudar a gente e vem comigo, solta o play, roda a vieta. Então, você tá preparado? Papel e turininha tá na mão, não perde tempo, bota as crianças pra ficar quietinho, vem com o pai, vem comigo que você vai aprender essa receita hoje. O que você vai precisar? Da prima, olha a prima que eu tenho aqui, a prima gordinha, graúda a menina. A prima tá gordinha, tá pronta pra ir pro abate, pronta pro forno. Vou te ensinar a fazer aquele frango maravilhoso pro seu domingo, hein? Vem comigo, vem pro pai. O que vamos precisar? Do frango, da nossa galinha, aqui já tem o meu tempero cortado, vou tá utilizando cebola, tomate, alho, alho poró, salsão, um pouco de salsa e vem comigo. O nosso frango que nós vamos fazer, eu vou tá cortando ele ao meio, vou te ensinar a maneira diferente de você tá assando esse frango em casa, hein? Vai ser um frango marinado, um suculento, vou fazer uma marinada que você nunca viu em sua vida. Vem comigo, hein? Preste atenção, vamos cortar o frango. O frango já tá cortado aqui, cortado ao meio. Olha como ficou essa beleza, vim ver. Nossa prima tá cortada. Tá linda. Agora eu vou te ensinar o pulo do gato, dona Maria. Vem comigo, vou te ensinar o pulo do gato. Vem comigo, vou te ensinar o pulo do gato. Vem comigo, vou te ensinar o pulo do gato. Vem comigo, boa parte. Aqui eu vou te ensinar o pulo do dô basically. Vem comigo. Vou te ensinar o pulo do dos livros com a com piedade. Tentão tudo de repente. Estamos fazendo isso pela praia. Pega ela durante o pulo do do gato. where você mantém a palula? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto